Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão Jeff no Warframe. Hoje vamos estar mostrando a build da Gara Prime, como é que você joga com ela, como é que você acumula dano, quais os mods que influenciam na habilidade que acumula o dano, como é que você mantém esse dano, tudo isso, né? Então, antes de tudo, antes de explicar tudo isso, né? Confira sua inscrição aqui no canal, se você não for inscrito, né? Inscreva-se, tem várias playlists, veja as playlists do canal, tem várias dicas aí que podem estar me ajudando. E ative o sininho das notificações e compartilhe com os seus amigos, né? Dê aquela moral pro canal, aquela força, né? Que é sempre bem-vinda, tá bom? Então, agora vamos explicar como é que você vai estar, primeiramente, acumulando o dano, né? Como é que você joga? Antes de tudo, é só pegar aqui a Live Support. Basicamente assim. Como é que você faz? Você vai ativar A2, abrir A4, que é esse círculo lá, com A2 ativa, e vir pra fora do círculo e quebrar ele com A1. Você joga A1 nesse círculo e ele vai explodir, tá bom? Assim você vai acumular o dano. E pra manter esse dano, pra você não perder esse dano, como é que você faz? A habilidade 2 tem a duração, dependendo da duração da sua build, né? A minha, por exemplo, tem 34 segundos mais ou menos de duração. Sempre que você utilizar A4, que é o círculo que se expande, né? Sempre que você utilizar A4, você reinicia o tempo da A2. Então volta lá pros 30 segundos, né? 30, 30 e poucos segundos, né? Reinicia o tempo da A2. Então assim você não perde A2, né? Não perde A2, que é a fonte de dano, né? Muitos acham que o dano, esses 96 milhões aí, por exemplo, é o dano da explosão, né? Quando você vem aqui pra fora e explode A4. Mas não, o que causa realmente o dano mesmo é A2, né? Esse vidrinho que fica ao seu redor, né? Que fica ao seu redor. Esse é os 96 milhões de dano, né? Isso aí que causa o dano, tá bom? Então, pra não tá perdendo, então você sempre ativa A4, né? E pra tá acumulando mais dano, né? Você vai pra fora da A4, que é o círculo, né? E quebra ele com A1. Assim você vai tá... Você vai tá acumulando dano e mantendo dano, né? Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários. Assim você vai tá acumulando. Pra tá dando aquele controle de grupo, O que A4 faz? Todos os inimigos que ficarem dentro da A4, Dentro do círculo, né? O círculo... Sempre o A4, né? Vou me referir ao círculo como A4. Todos os inimigos que ficarem dentro desse círculo, Eles vão ficar vitrificados. Então é só você passar o rodo neles, né? Eles não vão atirar em você. Você só tem que tomar um cuidadinho o seguinte. Os inimigos que você vitrificou pela primeira vez, Caso você não tenha matado eles antes de abrir de novo, A4, de usar de novo A4, né? Esses inimigos que estavam vitrificados, Eles não vão ficar vitrificados de novo, né? Então você tem que tomar cuidado com esses inimigos Pra não tá morrendo, né? Né? Então... Bem importante isso daí. Tente matar todos os inimigos dentro dessa área Que você vitrificou antes de quebrar e... Ou reiniciar essa A4, né? Então esse cuidadinho que você tem que tá tendo. Então... O que influencia no dano? A melee, por exemplo, Tanto faz a melee. De preferência você vai usar melee Ou alguma arma corpo a corpo Que tenha uma disposição de riven bem alta, né? Vai tá tentando pegar um riven com dano Dano corpo a corpo E algum dano elemental, tá bom? Já é o suficiente. Gente, o único dano que eu vi que influencia É o dano de perfuração, né? Dano de corte, dano de impacto Os outros danos físicos Não influenciam nesse dano acumulado, né? O único dano físico que influencia É o dano de perfuração, né? Ele daí vai acumular dano Esse dano Se você botar dano de corte na build Não vai acumular Mesmo a habilidade tendo Ela tem perfuração, corte e impacto, né? Mas a princípio só a perfuração Que aumenta o dano, tá bom? Então o riven é bem importante Um riven dá em torno de um terço Dependendo do seu riven Dá mais ou menos um terço do dano inicial Outra coisa importante É combo, né? Acumular combo Então, na minha build Muitos não usam esse combo Então, com multiplicador de combo Então você vai dar muito mais dano Se você, por exemplo, colocasse um mod De 100% a mais de dano Esse mod vai dar o quê? 5 mil no dano inicial Se você acumular um combo Vai dar em torno de 100, 150 mil Dependendo do seu riven Da sua build Então, atingimos 96 milhões Em torno de 180 minutos Já vou extrair aqui E mostrar a build pra vocês Tá bom? Então vamos a build aqui Se você não viu as explicações Da build Então, da jogabilidade É melhor dar uma olhadinha de novo Pra não ficar nenhuma dúvida Caso você já saiba jogar com a gara Só a build mesmo Que é o mais importante Então vamos a build Briefer Speed aqui Aura Pra você estar tendo sempre Shield Gate, né? Evitar de morrer Fica mais de boa Prime Surifoot E Quick Thinking Pra dar aquela sobrevivência Né? Como ela não é um Warframe invisível, né? Então, contra o level alto É bem importante Umbral Intensify Força E Força Aqui Não maximizado Pra não perder Tanta eficiência Né? Streamline Pra eficiência Porque você vai estar Sempre utilizando As habilidades Duração, né? Bem importante Um pouco de alcance Pelo menos Né? E são os mods Mais importantes Então, essa é a build Né? Então você vai utilizar A2 Depois A4 E quebrar com A1 Tá bom? Assim você vai estar Jogando com a gara Arcane Energize Né? Bem importante Arcane Fury Também é bem bom Pra estar acumulando dano Pode estar usando Arcane Aegis Também pra recuperar Escudo Então Utilize A2 Depois A4 E quebrar com A1 Assim você vai estar Acumulando o dano Né? Tá bom? Então ficou com 155 de duração 95 de eficiência 145 de range E 218 de força Eu substituí A2 A3 dela Pela habilidade da proteia Pra te dar mais energia Porque Você tem que ter sempre Energia pra estar Recuperando Fazendo as habilidades Né? Então é bem importante Levei o Vou pra Rila Né? Nem tenho ele Buidado Nem nada Mas é só pra ter O radar de inimigos Ele não Né? E ele sempre Revive Então build da Arma Melee Então como eu disse Pegue uma melee Tanto faz a melee Importante são os mods E Uma melee que tem Uma disposição Riven 5 4 5 pelo menos Duração de combo Como eu disse Duração de combo É bem importante Né? Se você conseguir Manter o combo Somente com a Com a escola Naramon Pode colocar outro mod Né? Mas É bem importante Porque Nem sempre você vai Conseguir bater no inimigo Né? Habilidade 2 Já Às vezes mata o inimigo Antes de você bater Então mas Duração de combo É importante Único dano Que influencia No dano Total da habilidade É o dano De perfuração Né? Dano de corte Não funciona Impacto Eu não testei Mas a princípio Não deve funcionar Também Naramon Aqui pra estar Mantendo o combo Tá bom? Pra estar Mantendo o combo O combo É bem importante Né? Manter o combo Porque Se você tiver No modo solo Ninguém te bufando Nenhum chroma Nenhum amirage Te bufando Daí você Vai causar menos dano Se você não tiver Como acumulado Tá bom? Então é isso aí Espero que tenha Ficado claro Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se não for inscrito No canal Inscreva-se Né? Porque estou sempre Trazendo vídeos E dicas Sobre o orframe Veja as playlists Do canal Né? Vamos um pouquinho De fashion frame Aqui Enquanto isso Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu Até mais Tchau